E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net E mano, estamos hoje aqui com 4.800 dólares, lembrando o código C4 ativo 40% de bônus E mano, hoje cara, eu gostei do modo de batalha, fiz algumas batalhas hoje aí offline E cara, eu consegui tirar um profetizão aqui no CSGO.net Então eu vou fazer algumas batalhas aqui gravando com vocês novamente Gostei muito do modo de batalha, vai ter muito vídeo desse modo aí, cara Mano, hoje eu vou refazer uma batalha que eu fiz hoje e ganhei É arriscada, porém, se a cada 3, 4 batalhas eu ganhar uma, já paga, cara Esse sistema de bots é muito bom, cara, na moral mesmo Se você ali que faz 4 batalhas e ganha uma, você já sai num profetizinho, cara É bem difícil de você não ganhar uma de 4, tem que ter muito azar E também é bem difícil de você não tirar o profetizinho e ganhar uma de 4, cara Porque você ganha skin dos 4, né, velho? Claro que depende da caixa e do drop, né, da forma do drop E tem caixa tipo essa daqui que, tipo, é muita sorte de ganhar porque Literalmente é uma caixa full win, tá ligado? Pode vir item de 4 dólar, tem item de 1.000 dólar, tá ligado? E ela realmente tem uma chance um pouquinho maior de vir Por ser uma caixa cara, né Essa batalha realmente é cara, é 400 e poucos dólares essa batalha Ó, por enquanto eu tô ganhando Ó, agora eu tô perdendo E parece que vai dar ruim, velho É, não deu bom pra gente, cara Vamos ver, 300, 500, 6, 500, 600 Se fosse outros players aqui, o player ganhador teria tirado ali quase 2x o valor da caixa O que ele pagou, os outros perdeu Quem ganha, ganha 1 Então pode ver, mesmo não ter sido uma caixa muito legal, uma aposta muito forte O ganhador, se fosse outro player, teria se dado bem Foi o bot que a gente se ferrou, né Vamos de novo, mesmo a batalha Vou insistir 4x nela Uma de 4 a gente vai ganhar Só a gente ter sorte de dropar uma faquinha top aí, velho E aí do bot... Na verdade eu quero dropar uma faca top E que o bot dropa uma faca também não tão top Porque se a gente dropa uma faca top e eles dropam, também vem pra gente, né Ó, começamos se dando mal já Beleza, dando uma recuperada Tamo na frente Vamos ver, o bot tá encostando Tamo na frente Não, o bot passou Acabei de ver, ele pegou uma faca, não tinha visto Bora lá, bora lá Vem uma faca pra gente, vem uma faca pra gente Vem uma faca pra gente, boa, caralho 716, tamo na frente Tamo na frente Ó, tamo na frente É agora, é nosso, hein, mano O bot tem que dar muita sorte pra passar a gente, não passou Beleza Aí, cara Ó lá, na segunda Gastamos 400, ganhamos quase o dobro só aqui Ó, 700 Mano, aqui já dá 1.100 e pouco 1.300 1.400 dólares gastando 400, cara Sistema de batalha é muito louco Ih, então eu cliquei pra criar mais uma Foi sem querer, não era pra criar essa batalha Agora pra... Mano, ganhar duas seguidas é difícil, tá Vou falar pra vocês, eu tentei Ganhar duas difíceis tem que ter sorte Tem que ter sorte Não acho que a gente vai ganhar essa não, véi Hum... Vamos ver Até agora não, teve uma batalha que eu vi que não saiu um item bom, véi Que saiu um item, faca, um item bom Toda saiu um item bom, véi Ó lá, o bot já começou daquele jeito, véi Tem que dropar uma ursus aí pra... Pra gente passar ele, véi Uma baioneta, qualquer coisa do tipo aí Por enquanto a gente tá tomando uma surra Monstruosa desse bot Todo mundo tá É, não passa mais Pode estar com duas boi Que isso, cara Ó, ganhamos uma 300 se a gente ganhar mais uma Talvez a gente passe Opa Opa Faca, 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 faca Opa, ó lá, passamos, cara Mano, no final, véi 800 930 1500 e pouco 1800 Cara Mano, na moral Modo batalha do CSGonet É insano, cara Mano, que coisa boa Esse modo, cara Na moral, dá pra você copiar o link, tá? Mandar pra Criar sala privada Tirar com seus amigos aí Tirar com seus adversários Cara Vamos criar aqui Uma Easy Knife Bora lá 10 dela Vamos ver aqui Cara O bot começou pegando faca, hein Cara Eu vou trazer um vídeo só dessa caixa aqui, pessoal Vamos ver aqui Quanto que a gente consegue aqui É uma caixa full win, véi Batalha de caixa win é interessante, tá? É interessante Se eles colocarem as outras win aqui Vai ser muito interessante Caralho, dois já dropou faca A gente não dropou nada, véi Não decida aí Dropar mais uma faca A gente já perdeu Quer dizer Se a gente não dropar nenhuma A gente já perdeu É Parece que não vai ter faca pra gente, não É uma caixinha bem difícil, véi E na última? É na última A faquinha de 200? Oi É Só que não 100, 200 É O ganhador teria dobrado aí Mano Muito bom Muito bom Cara, vamos fazer a última, vai Vamos fazer a última aqui Da mesma caixinha Hoje foi a batalha na caixinha da Foco foi essa caixinha Hoje da Lazy Tiger Vamos então mais uma aqui Acho que é a quarta, né? Se não tiver errado é a quarta Mais uma Lazy Tiger aqui Bora lá Ganhamos duas Perdemos uma Vamos ver Começou pegando faca Bot do caralho Esse é Bot Shark, véi Bot Shark sempre dá trabalho E o que que vem agora? É Mano, a Carambit já pensou, véi Carambit, zona, mano Eita, outra faca Não foi pra gente Aí Nessa caixa aqui Nada tá ganhando até o final Não sei se o cara ganha Três facas de 600 dólares Que dá pra Ainda tem a Butterfly, né, mano? Que é cara pra caramba Então Dá tempo Da gente recuperar Eita Aí complicou Hum Quase vem a luva, véi Essa daqui foi Lazy Esse bot se deu bem Aí É Aí o bot se deu bem Cara, essa última perdemos Tá bom A gente já tinha ganhado duas seguidas Cara Gastamos Fizemos quantas batalhas aqui? Fizemos uma Duas Cadê o histórico de batalhas? Batalhas Fizemos uma Duas Três Quatro Cinco Cinco batalhas nós fizemos Foi isso? Acho que foi cinco batalhas Ganhamos duas Quatrocentos e pouco Ganhamos em duas batalhas Mais de três mil dólares, cara Surreal Muito bom Muito bom Muito bom E se Gastando aqui, ó Quatrocentos, quatrocentos Mil e duzentos Mil e seiscentos Mais do que o dobro Mano, muito bom Na moral Sistema de batalha É um OP demais Estamos aqui, ó Com um monte de skin no inventário Muito item Vamos vender aqui Vamos pra seis mil dólares E tá multiplicando aqui Nas batalhas, cara Mano, batalha Melhor jeito de Ganhar aqui no Sessiconet Se você tiver sorte É isso, então Valeu, falou Lembre de entrar no Discord Participar do sorteio Doações aí E formulário do C4 Na descrição E aí E aí Então...